Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um experimento das nossas tentativas de evitar o 7x1 e conquistar o Hexa pro Brasil na Copa do Mundo de 2014. Se você não tá por dentro, agora a gente tá numa expectativa de fazer aí com os personagens dos rumo ao estrelatos aí que já tiveram no canal. Já fizemos catando no gol com o Gera, ele permaneceu na seleção, fizemos com o Perebinha no ataque, mano, não vou contar o que aconteceu, confira o vídeo pra você saber, mas agora estamos é com o Roy Cachote. O Royzão, o apelão, o personagem com o máximo de overall do canal, tá aqui na seleção brasileira e já estamos na Copa do Mundo nas quartas de final, mano. Com as mesmas seleções, assim que tiveram na vida real e a gente enfrentando a Colômbia, passando deles, podemos pegar a Alemanha nas semifinais, assim como aconteceu. Só que o Roy Cachote tá aí no ataque, a gente permaneceu também com o Perebinha e com o goleiro Gera, porém a gente só controla o Roy Cachote e bora ver no que vai dar esse experimento. Se já tá curtindo, já sabe, né? Chega explodindo o botão do like e se inscreve aí embaixo, se ainda não é inscrito, ative o sininho, rolam vários experimentos e vídeos todos os dias. No mínimo, dois vídeos todos os dias. Fortalece a massa, sem muita enrolação, hashtag partiu! Então, rapaziada, estamos aqui já na formação do Brasil com três atacantes, o Neymar tá na esquerda, Roy Cachote de centroavante, a gente só controla ele e teremos também o Perebinha na ponta direita improvisado. Roy Cachote, como vocês podem ver, tem um máximo de overall em todos os quesitos. Aqui no jogo, 108 no total. Já deu uma conferida, hein, meu irmão? Roy Cachote com a altura máxima que o jogo permite e dessa vez a gente conseguiu deixar o Perebinha com a mínima possível, assim como ele é na vida real aqui nos nossos experimentos. E dá uma conferida aí no Falcão Garcia, perigoso demais, mandou bola na gaveta, o Getúlio Ramos, o nosso querido Gera, fez a defesa. Roy Cachote, vamos tentar a finta, ele trouxe ela na boa pra soltar a pancada, defende o goleiro. Roy Cachote bota turbo nesses pés, pesadão, mas ele tem muita velocidade, o máximo vai penteando a bola, chegou, bateu, espalmou o goleiro colombiano. Neymar desarma, mas perde na sequência. É, senhoras e senhores, vamos de prorrogação, bola tá rolando, segue 0x0. Aí, vai Ney, vai Ney, vai, bota pra correr, o Pereba tá pedindo, o Roy Cachote domina, fintou o primeiro, olhou, bateu o Pereba, sai daí, Pereba. Ele tirou, mano, bola volta ainda, cruzamento do Dani em cima, o Roy pediu, vai bola, vai bola, vamos Brasa, vamos, acredita. Tem marcação ali, acha espaço, vai Roy, vai Roy, limpou, mandou, defendeu, a defesa corta e o Brasil não faz 1x0. Vem mais uma, com o Roy Cachote, fez a finta, trouxe ela, bateu. Ah, para, mano, o cara tem 108 de overall, mas o chute sai fraquinho, mesmo tendo ele no máximo. E acaba o jogo, vamos para os pênaltis. Ô, brincadeira, velho, na moral. Aí o Roy Cachote é o terceiro a bater, o Pereba é o segundo. Eita, mano, o Pereba é o segundo a cobrar. Quem começa é o Neymar, Brasil e Colômbia nos pênaltis, quartas de final. Neymar, bem demais, deslocou o goleirão. Vamos agora com o colombiano Falcão Garcia, o ídolo e capitão do time. Também desloca o goleiro Gera, segue empatado. É a vez do Pereba, meu Deus. Vai, Pereba, vai, Pereba, vai, Pereba, vai, Pereba. Ah, o Pereba, como que o nosso treinador colocou o Perebinha para bater? Se na nossa série ele já perde. Olha a batida no meio, o Gera defende e empata o jogo. Lembrando que eu só controlo o Roy Cachote. E o Perebinha provou que até aqui ele perde. Vamos lá, Roy Cachote, é para soltar o canhão de canhota. Bateu com raiva, batemos bem demais. Vai, Brasa, se o Gera defender ou o Ramelis perder, a gente fica em vantagem. Terceira bola, nossa, mandou lá na gaveta. Bateu bem demais. Agora a quarta batida do Brasil com o Oscar. Camisa 11, Oscar. Boa, boa, boa. Deslocando o goleiro colombiano Ospina. Vamos com o Torres. É para pegar, Gera, é para pegar, Gera. Goleiro de um lado, bola do outro. Última cobrança. Aí, Luiz Gustavo, responsabilidade na canhota. Na trava entrou. Na trava entrou. Pelo amor de Deus. Aí o goleirão Gera dá a nossa série de rumo ao estrelato de goleiro. Para quem não é conhecido do canal, o Pereba é atacante também numa série. E o Roy Cachote só está nos experimentos por enquanto. Mas em breve tem série. Vamos pegar, Guilar, no meio para o Gera. Estamos nas semifinais. E que venha a Alemanha. Tomara que seja. Para a gente se vingar do 7x1. Mas agora temos que caprichar nas finalizações do Roy Cachote. E a Alemanha perdeu nos pênaltis da França, assim como foi lá no Pereba. Então não vamos pegar os alemães nas semifinais. Mas de certa forma não vai ter o 7x1. Só bora então, meu irmão. Semifinais da Copa do Mundo de 2014. No PES 2014. Aí vem o Gera. Pereba pedido. Aliás, o Roy Cachote. Ribeirinho saiu na cara do Gera. Bateu, defendeu o Getúlio Ramos. Sensacional. O nosso goleiro está on demais. E valeu Brasil. Olha o Pereba balançando. Roy Cachote. Agora vai, agora vai. Vamos, Roy, vamos, Roy. Vamos, Roy. Bugou, mano. O chute não saiu. A defesa tirou. Eu estou armando para finalizar 3 horas. Mas ele demora demais para responder. Apesar do overall. Vai, Roy, de novo. É muito difícil fazer gol aqui no PES 2014. Nessa dificuldade, cara. Na moral. Desarma Brasil, hein. Vem disparando. Neymar lançou o Roy. Agora não tem como. Agora não tem como. Vai, vai, vai. Aí, finalmente. Com o frango do goleiro. Gol do Brasil. Roy Cachote. Nossa, mano. O goleiro aqui é apelão. Eles pegam coisas improváveis, assim como foi o Gera nessa partida. Mas agora, que frangaço. Eu queria a bola lá no outro canto. Mas tá. Ele bateu em cima do goleiro. E o goleiro aceitou. Bônus acréscimos que vai dando a classificação para o Brasil na decisão. Roy Cachote ainda tenta pressionar para tomar. Mas a bola é francesa. Tirou a zaga. A sobra tá com o Matuidi. Volta a jogada com o De Brux. Vamos lá, Roy Cachote. Passou batido. A França ainda tenta. Marcelo tá com ela. O Roy pede. É agora. Solta o canudo pra frente. O Brasil tá na decisão com o gol dele. Roy Cachote decidiu. E a gente avançou. Mais uma vez aí. O melhor em campo. E a final é contra a Argentina, mano. Pra ficar emocionante demais. França e Holanda no terceiro lugar. Brasil e Argentina na decisão. Quis o destino que a final da Copa do Mundo no Brasil aqui não fosse no Maraca. E sim no estádio da Vila Belmiro. E a taça é essa aí mesmo, cara. Se contente com ela. Vamos pro jogo. Bola rolando. Brasil e Argentina também. Sem licenciamento nos uniformes. Roy pressionou. Roubou. Tentou de novo o Daniel Alves. Que isso, velho. Então Deus nos acuda aí nessa bola. Aí, agora sim domina. Vamos lá. Parte pra cima. Perebinha botou o Roy pra correr. Vamos olhar na área. Capricha no cruzamento. Levantamento. Olha o gol aberto pro Neymar. O goleiro saiu mal. Não sobra o Oscar. Gol do Brasil. 1 a 0. Meu amigo. Olha o cruzamento do Roy. Passou por todo mundo. O goleiro saiu catando borboleta. Mas eu não entendi o goleiro até agora. Meu amigo. Nossa, de novo. No segundo lance eu nem tinha percebido que ele arrumou. Que goleiro bizonho do PES 2014. Entregou o Paçoca pro Roy. Agora, mano, acompanha nós. Acompanha nós. Não dá não. Vai, Roy Cachote. Ah, velho. Agora saiu forte o chute. Mais uma Pereba. Botou o Roy sozinho. Agora sozinho com o goleiro. Uma bomba. O Brasil pode ser o do Exxon. O Royzão, Roy Cachote e Pereba gera na mesma cutscene. Que emoção dos meus filhos ali aparecendo. Boa bola. O Pereba lançou. O Royzão saiu na cara. E a Argentina tá sendo atropelada na decisão. Finalmente pegamos a manha de como jogar rumo a estrelato aqui no PES 2014. O Pereba brigou. Tomou, hein. Vem Brasa. Royzão. Pediu. Vai de novo, Roy. Vai de novo. Solta a bomba de muito longe. Romero defende. Olha, Roy na bola. Só na bola. Segue o lance. Acabamos atrapalhando ali, mas deu de boa. Ele investe jogada pra correr ali o nosso lateral. O Marcelo quase chega. Aí a defesa argentina. Vamos pressionar que essa sopa entregue, hein. Essa sopa tá quentinha. Boa bola. O Neymar pediu. O Pereba tocou. Roy Cachote, aliás, tocou. O Neymar perdeu. Outra bola. Oscar pro Pereba. Olha o Perebinha, mano. Quase fez o dele. E não tinha impedimento no lance. Escola de cabeça. Boa. Aí Neymar dominando. Roy pediu. O Neymar tentou um lindo lance. Mas acabou dando uma linda bola. Vai Roy Cachote. Defesaça do Romero. E o Brasil tá engolindo. A gente pegou as manhas de como se joga. Mais uma no Roy. Espalma Romero de novo. Perebinha. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Bola dividida. Vamos, Roy. Vamos, Roy. Vai, vai, vai. De novo. Acredita. Acredita, Roy Cachote. Desarmou. Mais um, mais um, mais um. Eu assabou. Brasil exa campeão. Finalmente a gente conquista. Com o Roy Cachote. A gente tem na cara aí do Luiz Gustavo. Meu amigo. Olha o Roy Cachote, velho. Ele é muito loucão com o Thiago Silva e o Davi Luiz. Não mostrou a entrega da taça. Só mostrou a comemoração mesmo. Roy Cachote melhor em campo nos três jogos. Agora com nota 8,5. Tamo junto sempre. Geração Gamer. Aqui é com emoção. Emoção de verdade, compadre. A França venceu a Holanda na disputa do terceiro lugar por 1 a 0.